Aleluia, Pai sobre as mãos, amém? Amém, a gente vai fazer a vida comigo, o evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Marcos, capítulo 10. Aleluia. Marcos, capítulo 10, versículo 49. Aleluia. Amém? E Jesus parando, disse que me chamasse, pode fechar as nossas bíblias, uma passagem que todo mundo conhece, onde ouvir falar da palavra do Senhor Quartimeu, e ouvir falar da palavra do Senhor Quartimeu. Mas o Senhor me colocou nesta noite no meu coração, para trazer para a igreja o segredo da vitória dele. Foi perseverar. A Bíblia disse que o Senhor estava na porta de Ginecó, nem de grano, sofrendo, ali muitos de repente passavam, desprezavam, não deixavam de lado, mas um dia eu vi um movimento estranho, que é onde Jesus está, algo estranho sempre acontece, água, vitória, uma bênção para mim e para a tua vida. E aquele dia que ele saiu com o vinho, o negócio diferente ia acontecer. Ele não enxergava, mas ele estava ouvindo, algo diferente. E a Bíblia disse que, quando ele ouviu, ele disse, o que está passando aí? Alguém falou, é Jesus, e o quê? A minha vitória chega a ver. E aí está lá. Aleluia. Quando ele começou a clamar, lembra para ele, ele não vai, fica quieto, ele não vai ouvir a palavra assim. Aleluia. Aleluia. De repente você está aqui falando, alguém está dizendo que ouvida assim, e para, desista. Você não vai conseguir, aleluia. Mas Jesus, nessa noite, percebe, busca a minha face, que eu te entregarei a vitória. E aquele cego, continua pra lá. O amor do cego, mesmo que Jesus, o quê? Parasse. Aleluia. E o que me chama a atenção, é que quando Jesus parou, disse aí, traga ele. E a Bíblia diz que, quando o cego se lembra, quando lançou, disse a sua capa. A capa era a carta, a liberação que ele tinha, para dar a liberdade. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? Ele viu bem. Eu não vou me apresar disso aqui. Ele me chamou. O mestre me chamou. Você está aqui nesta noite. Eu e você é espírito. É tudo. É o espírito. Eu e eu. Eu e eu. Aleluia. Em nome de Jesus. Ele vai me apresar.